Bom gente chegando aí para fazer mais um vídeo hoje para vocês, nós estamos no Rio Salgado de novo né, muito pedido para a gente voltar aqui no Rio, vocês viram esse outro vídeo aí que a gente fez, peguei muita sardinha né, inclusive gente no final do vídeo eu não esqueci de agradecer a Denilson por aquele tempero, mas rapaz aquele tempero ele é profissional mesmo para peixe né, não sabia não, mas olha aí eu comi mais alejando, eu gostei do final do vídeo, eu comi mais alejando, era 20 e 22, 22 sardinha, assim com os piaus né, mas eu comi tanto, só levei 4 para o Angelo, mas ela disse, não ué, você trazendo meduas para mim participar, porque ela acabou demais, esse peixinho fresco, aí vocês sabem, a gente bota o limão, fica um sabor só, então agradecendo a Denilson aí, um tempero saboroso mesmo, nós botando na fava também, mas bom mesmo é no peixe, eu não sabia não, ele é profissional mesmo para o peixe, bom, não vamos conversar muito não, nós estamos aqui, o Pio tomando aquelas, tem para pegar ela aqui ó, 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 é carne vermelha a mortandela pré cozida mas qualquer coisa que se eu pegar piabinha a mortandela pré cozida então acima lá não dá pra vir pra cá, né? vamos ver se ela vem novo chegou, chegou, ela tá lá é ela? ela vai embora olha aí gente, mais uma prova olha aí essa não é vermelha vou arrancar dela cadê? chega pra cá não é vermelha ó, arrancar então gente, tá cheio? então por isso aí ó, a gente fica a gente fica dizendo, eu sei gente, tem gente que diz assim não o cara dá um soco, tá vendo aí como é? várias vezes eu já mostrei se a gente não der um soco grande não pega o peixe tem que tá dando soco grande pra poder dar certo só que aqui tem uns grandes papos de fogo, hein? qualquer coisa, se eu pegar uma piadinha ou duas não sei como é que ela caiu com essa mortandela você vê que a mortandela você vê que a mortandela ela tá sendo a isca melhor que tem nessa redondeza olha aí ó enfiou tem uma pessoa tem uma pessoa que sai, sai pra água correndo sai, vai que o rio tá correndo não filma lá lá não beleiro não sei até é que ó, assim, velho 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 E aí eu vou voltar de novo aqui e é isso que pegamos a piranha eu dois E aí 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 Vou botar a loja você pega um ar viu isso que eu botar ela viva Vou botar ela viva Aí tem que ficar na aranha de baixo Viu já eu vim passando Vai entrar fora que vai entrar pra dentro de novo Vou pegar meus mãos Deixa eu pegar mais uma E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou ver se eu pegar piranha E aí Vou usar nesse aqui E aí 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 A Bicê Viva, a Piaba Viva A Anto Tonaréia e a Paicaela Puxa O outro Olha o tamanho da outra, olha o chapéu Ai 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 que beleza, estava pegado ai Eu senti que beleza de puxa ai Olha o tamanho da outra ai É amarela né Essa aqui é considerada piranha preta Olha ai, boa Boa, vim Boa toda Ai 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 Está cantando em Olha gente, escapuliu o dedo aqui os caros é ótico, eles estão alicados acaba desmatelado aqui gente, está alicado correndo risco desmateiro né a isca ficou lá dentro eu vou tirar essa isca eu vou botar o dedo na boca dela não, eu vou deixar ela aqui para ela comer duas piranhas dois piranhas e um piauzinho vamos botar para encostar hoje hoje vamos botar para encostar está cheio de piranha está cheio de piranha embaixo pode ir curtindo vamos comer frita depois frita duas piranhas dessas, imagina uma bandeja dessa ai sabe que está uma ferradia assim sabe que acabei de deixar a isca está fechado eu sem saber rapaz é que é que é foda olha que é foda eu também, viu o tamanho viu o tamanho ah, está japonês vai embora e é jabada gordo eu sabia que eu pegava ela olha como que está fora ali está vendo ai está arrancando aham, está arrancando aqui arrão para que você saiu pega saiu pra mim ela mas saiu eu podia pegar na meu dedo e ai bota o pé em cima e bicho ralento em mim bota o pé não vê isso não tem medo de ser não aqui vou tirar vou jogar uma alvinha nela você merece gordo bicho gente, isso feita com farol levanta ai para mostrar as dentes pera ai não sei nem como eu faço para limpar ela aqui gente, olha só bota o pé na boca dela bota o pé na boca dela pia os dentes eita mordida dessa corta o dedo bota o pé na boca oxe em cima eita olha entrou pegada olha ai enquanto ela está fechando a boca eu vou vim para ela para vocês verem direitinho grande aqui aqui é considerado papo de fogo é maior do que aquela que nós tínhamos pegado aqui é boa é brabo demais aqui gente olha para pegar essa bota minha então ela consegue arrancar um pedaço oxe consegue isso aqui é perigosa demais homem não vou só pegar mais uma esposinha de cavaduco pela mão bem na boquinha dela aqui pegando o dedo já era aqui já tem gente que foi dividido parte do corpo como dessa bicha eita que ai manda ela pegar ela está quebrando esse palo tá tá arrancando ela tá não papo de fogo da legítima muito linda a piranha e gorda olha então ah 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 3 3 agora como é que eu faço a talga aqui pega com a tampa eu vou botar a alga aqui dentro para elas tá aqui eu vou botar para o alga vou botar o alga vou botar o alga de lá para ficar ele aí é é um bocado de alga aí olha o tamanho da bichona aí ó bom gente o que é que vamos fazer com essa piranha eu ia comer ela aqui viu eu ia comer ela aqui mas eu não vou inclusive o povo disse que o caldo de piranha serve até para remédio né a pessoa aqui ela já está velha de idade né vocês já devem saber para que é então eu vou levar ela para casa eu nunca comi vou comer pela primeira vez pirão de piranha pirão o caldo é conhecido demais muita gente aí com certeza vão comentar ah o caldo serve para isso o caldo serve para aquilo eu sei para que serve o caldo dela agora eu vou comer um pirão dessa piranha dessa piranha aqui nós vamos comer um pirão em casa né em casa mas eu ia comer aqui gente eu trouxe frigideira ali mostra ai eu trouxe frigideira eu trouxe arroz mas nós não vamos comer aqui nós vamos levar ela para casa e em casa nós vamos fazer o pirão dela é virar é é é sim é é é é é é é é Se chegar vivo em casa, vou botar no meu açudinho. Bom gente, nós estamos em casa já, estamos pelando a nossa piranhona. Nós vamos ver já já o pirão, não é? Não quer mais falar disso não, é só fazer o pirão dela. Porque a piranha é muito conhecida, gostoso demais, é? E forte demais, todo mundo sabe aí, o caldo de piranha é conhecido. O tamanho desse chapéu. Tem que correr aqui o chapéu de piranha, viu? Também vai comer o pirãozinho hoje, não é? É. Começou a piranha. Começou ela. Vem com a pesada, viu? Até espinha, gente, isso aí. Olha aí. Espinha dela bem fininha, bem miudinha. A gente vai tratando ela agora. A gente vai, gente, mostrar botando no fogo. A gente está só mostrando aqui. Repelando ela, não é? Tratando. Agora a gente vai abrir ela, você vê a gordura dessa piranha. Você vê a gordura dessa piranha. E hoje vamos botar o leite de coco, né? Sim. Tem leite de coco aí, gente? Muita... É. Muita gente, sei lá. Para usar o leite de coco, aí a gente foi e comprou o leite de coco. O senhor Pinto, o Espírito Teimoso. A gente foi e comprou o leite de coco. E vamos... Está gordo. Não, de banho. De banho. E aí? Isso aqui, gente, é só banho. Olha o tanto de banho, ó. O Espírito Teimoso. Olha os armarinhos. Está rovada também, ó. Rorrada. Eita. Furei lá na pesquinha. E aí, gente. A gente agora vai filmar já. Quando a gente estiver mostrando. Botando ela no fogo já. Todo preparado aí para vocês verem. Agora vamos partir o limão. Está no peixe. E ele está tomando banho. Chegou cansado. Aí já está tomando banho. É a senhora preparando. É. Para preparar sou eu, né? Fala o limãozinho para ficar... Ter a rinhaca do peixe. É. Pronto. Enquanto isso agora eu vou reparar a panela. Fechei dentro, né? É. Botou o colorado. Não poderia faltar esse tempero aqui. Foi de Nilce que mandou, não foi? Foi. Ó. Acho que o botão ontem não colocou lá no peixe. Olha, Rami. Manja. Mas fica tão gostoso. Dá um gosto. Ótimo. É o tempero para toda comida. É. É. Muito gostoso. A cebola, aquela cebola. A cebolinha. A corinha, o corrente. Tem muito alho para ficar mais gostoso ainda, nunca comi o piranha, mas diz que é gostoso demais, o sabor, menina. Agora vamos pegar o peixe, as piranhas e colocar. Deixa a panela desse tamanho, quase que não cabe, e aí o tamanho? Muita piranha. Eita, três piranha. Mãe, ficou uma delícia. Aqui, vou botar o sal, a banha de porco, vou colocar a banha de porco já, poderia faltar a banha de porco. Vamos esperar agora cozinhar, vamos fazer leite de coco, a gente vai botar aí que ela sobe. Muita pedido aí para o pessoal, bota o leite de coco que é gostoso mais. Então a gente comprou esse leite de coco e vamos botar aí esse pirão dessas piranhas, Que eu acho, na minha opinião, o que é derrubo aqui também, né? A galera disse que nunca ela botou, ela comeu pirão de piranha não. Mãe, pode mostrar para cá, mostra para cá. Pode tomar ainda. A galera disse que nunca comeu pirão de piranha. Assim, não? Assim, viu? É. Eu também nunca comi nem. A primeira régua, se vocês sentissem o cheiro, que pena que não dá para sentir o cheiro para o celular. Mas o cheiro é gostoso demais. Então eu acho. Eu sei que o caldo da piranha é nesse meio de mundo aí, né? Na Amazona. Inclusive eu ouvi o Ribeirinha lá falando uma vez, na Amazona, que o caldo da piranha Diz que é forte demais para todo tipo de... Para toda idade, né? Até para criança. Então cheiro isso, Mário, quanto está gostoso. Hoje nós vamos se empurrar mesmo nesse pirão, viu? Fera, é só isso? Então a gente vai pirar agora o peixe. A cidade é essa? É. A cidade é para pirar ou essa? Aqui mesmo. Tá? Tá. Isso aqui. Tá muito bom, né? Ai, Mari. Esse era o peixe preferido da minha mãe, viu? Eu ia pescar muitas vezes no Riacho. Lá nós morávamos no beijo do Riacho. E aí, que beleza. Tá muito bom. Vou levar ela lá para fora. Então o pirão... Ah, eu vou levar. Veja agora, né? Então nós ia pescar aqui. Quando nós ia pescar... Iãozô, né? No beijo do Riacho lá. Nós moleque pequeno. Minha mãe dizia logo a gente pegar a piranha, Pode trazer, que eu quero a piranha. Ela é carabona de marra. Não é nem botando aqui para não engulotar, né? Ela é carabona de marra a piranha. Então... Eu mesmo... Eu vou experimentar agora o pirão. Se não estou comendo aqui. Não estou comendo aqui. Um pirão de piranha. É bom tirar para esfriar, né? É. Então... Tem que esfriar um pouquinho. Tem que esfriar o caldo, gente. E a gente... Quando esfriar um pouquinho, a gente vai botar a farinha para mexer para poder engulotar. E depois a gente mostra para vocês aí. Ela já engrossando ali no fogo. Olha só vocês. Olha só que maravilha. Minha mãe... Ela amava essas piranhas. Olha. Meu pai também gostava demais. Minha esturdina gostava. Eu acho bom ela fritar. Agora é a primeira vez que ela pula no pirão. Oi. Hoje vai ser só pirão, né? É. Hoje vai ser só pirão, gente. E... É. Como o Alejandro... Nós não ajeitamos aí o pau de céu. O tripé, né? Vou tomar um pouco. Vou tomar um pouco. Tá bem, tu? Não. Jair, eu vou colocar aqui. Acho que podia então me esfriar... Ah, não, gente. Aqui é porque... Eu mesmo eu só acho bom. Eu acho bom pirão. Já o Alejandro não gosta. E aqui só para eu e a Angelma. Maravilha, hein? Tu fica com essa grande ou eu? Qualquer uma. O de pirão. Não, mas essa grande lá. Eu vou deixar esse prato. Tu gosta demais, né? É, tu também. Olha aí, gente. Que maravilha. Hum, que prato lindo, hein? Sinto todos vocês aí. Tá bom. Sim, manda um abraço lá para Ludmila. É, Ludmila Cardoso, viu? Ludmila Cardoso. É, e Alexandre, que é o marido dela. Alexandre Henrique. Alexandre Henrique, é. De Minas Gerais. Um abraço aí para Ludmila Cardoso. Alexandre Henrique, de Minas Gerais. Eles pediram, né? Fez vários pedidos, gente. Então é por isso que a gente, assim... Como ela fez muitos pedidos, a gente... A gente não tem o tempo muito de estar olhando os comentários, né? Então a gente vai botando o coraçãozinho. Quando a gente ver muito, aí a gente... Não, a gente precisa mandar porque essa mulher tá querendo. E tem... No próximo vídeo a gente vai mandar alô pra vocês tudo. Então eu vou botar o de Angelma aqui. Inclusive tem gente assim, rapaz. Deixa eu ver aqui mesmo. Nunca bota não. Vai pirando. Vai pirando. Nunca bota o da mulher, mas tá aí, gente. E aqui ficou, tá lá errando. Ele acabou o peixe cozinhado. É. Mas... O pirou ele não coca não. Eu sei que muitos de vocês dizem... Oh, cadê do rapaz aí, né? Que tem essa pessoa que fica olhando. Mas a gente quer dizer isso aí. Não tem... O tripé que foi quebrado daquela lá... Ele quebrou o tripé. Exatamente. Então ele vai mostrar pro pessoal. Botando os pratos aqui. Comendo um pouquinho. E ele vai encerrar o vídeo aí. E vai começar a comer. Vai botar... Aliás, eu vou ter botado o dedo, né? Mas eu vou botar. Tu também vai botar, né? Bota. É. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Agora nós vamos saborear. Eu vou tirar menos um pouquinho pra vocês. Vê. Tava achado também pra comer. É com leite de coco, gente. Boa demais. Vou afundar nas pirães. E essa piranha também. Eu sei que ela tá toda bem cozinhadinha, gente. Tá muito bom. Cabeça dela, ó. Ô, Tânio, gente. Não tem espinha. Hum. Vou tomar a mesa aqui, gente. Mas não vai sorrir. Chegou a hora de mandar os abraços. Eu vou mandando logo um abraço aí pra Luquinha, Valdevinho. É. Pra Gilvan e sua esposa, Dona Edna, de Juazeiro do Norte. Pra José e Fortaleza e sua esposa. E um garotinho, que ele tem um garotinho de dez meses, que gosta muito do canal da gente. Mandando um abraço aí também pra Luiz Neto, like garantido, né? Pra Luiz Leite, meu primo. É. Pra Cangacelha da Ana, em Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Pra o William e Mônica, também, né? Estão aqui no Pernambuco. E aí, agora, a gente vai mandar os abraços aí, gente. Que a gente deixar aí. Vocês podem continuar pedindo que a gente manda nos próximos vídeos. Pôde uma balança. Léo de Motungaba, na Bahia. Fernando Soares Lima e a mãe Cláudia e o pai Antônio. E os irmãos Felipe e Flávia, de São Paulo. Joaquim Rodrigues, de São Paulo. Felipe, Cíntia e Micaele e a família Bezerra. Cantor e compositor José. Fátima Maria, de Ouro Branco. Rony Silva, de Quixaramobini, Ceará. Sandro Carlos, de São Paulo. Valdelei e Vilma. Fabiano de Vila Miragem. Gilson Santos e a esposa Miriam. E a filha Nicole, de São Paulo. Antônio e Beatriz, de Jequié, na Bahia. Sebastião de... Não. Sebastião e Auridete, de São Luís, no Maranhão. Webson, de Maraial, no Pernambuco. Dan Maria Lopes e Rejane, de Mirandiba, em Pernambuco. Fátima Miguel e Heitor, de Sé, do Ceará. Luciene de Poeiras, no Ceará. Francisco e o filho Léo, de Itapajé, no Ceará. Carlos Augusto, do canal Bora Logo Ali, em Pernambuco. Alexandre Henrique e Ludmila, de Minas Gerais. Pronto. Esse casal aí, né? Alexandre e Ludmila. E ela fez vários comentários. Então, minha amiga aí, pra você aí e pra seu esposo Alexandre, é um forte abraço aí pra vocês. Que Deus abençoe vocês tudo. E pode ficar tranquilo. Nos próximos vídeos a gente vai continuar pedindo. A gente achou muito bonito. Vários comentários que você fez pedindo, né? Então a gente fez de todo jeito aí. A gente vai mandar logo esse abraço logo nesse vídeo de hoje. E a gente continua mandando aí nos próximos vídeos. Pode mandar lá. Betinho e a esposa e os filhos David, nove anos, Rian de Dois, de São Caetano. Adelmo e Maiara, de Presidente Kennedy, no Espírito Santo. Paulo Henrique, de Uberlândia, Minas Gerais. Josevan e Sideni, de Anápolis, em Goiás. Sérgio, de São Bernardo, em São Paulo. Clarice, Jair e Cachoeirinha, em Rio Grande do Sul. Valéria, de Serra, no Espírito Santo. Professor Aldo e Edilma, de Caridade, no Piauí. Avelá, de Simão, de Mombaço, Ceará. Márcio e Daniela. Léo, pescador de Contagem, Minas Gerais. Regivan e o filho Arthur. Cidade de Camassari, em Bahia. Leny, do Rio de Janeiro. Diomar e o marido Damião, de Itacoaquecetuba, em São Paulo. Francisco e a família de Brasília. Anísio Moraes, de Lely Velde, em Minas Gerais. Gilson da Mecânica, no bairro Parque Brasil, de Teresina, no Piauí. Isso é um rapaz que Raimundo pediu, né? Para a gente mandar um abraço. Então, para você aí. Raimundo pediu para a gente mandar um abraço aí para você. E a gente fica muito agradecido. Você está curtindo o vídeo da gente e está gostando demais. Então, nos próximos vídeos, a gente continua mandando um abraço aí para você. Douglas, do Renascer 2, no Cabedelo. E Maria Eva e o Wilton, de Pacatua, no Ceará. Pronto. É para vocês tudo aí. Um forte abraço. Deus abençoe vocês tudo. E até o próximo vídeo.